Olá, tudo bem? É importante que a bateria esteja acima de 50% e vai apagar tudo o que você tem. Vamos em configurações, agora vamos aqui na opção gerenciamento geral, vamos em restaurar. Agora vamos em restaurar padrão de fábrica. Descemos até o final e clicamos em redefinir. Colocamos o padrão, se tiver, e apagar tudo. Agora o celular vai desligar e já vai religar, formatado. Como eu falei, apaga tudo. Se deu certo, inscreva-se no canal aqui embaixo, deixe seu like para ajudar. Segue nosso Instagram, arroba tessalanderline. Essa parte demora bastante. Se possível, coloque sua celular na tomada para carregar e pode aguardar que ele vai ligar normalmente. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima. E aí 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 E aí